Música Você vai precisar de pão puma E aí, ó, você vai tirar toda a casquinha dele, toda Deixar ele assim, ó, sem casquinha Você tem a opção de comprar aquele que já vem sem a casquinha No meu caso, ele tem a casquinha, então eu vou precisar tirar todos, tá? Com a ajuda do seu rolo de macarrão, a gente vai abrir esse pãozinho Amassar bem, tá? Deixar ele bem fininho mesmo Você vai usar doce de leite, eu tô usando dessa marca aqui da vaquinha Mas você pode usar o que você mais gosta E você pode passar o doce de leite no seu pãozinho O ideal é não passar muito Pra não ficar muito doce, tá, gente? Porque senão pode ficar enjoado Música Agora é só enrolar Agora, gente, é muito fácil Basta você pegar as nossas rabanadinhas, né? Os churros Nós vamos passar Eu fiz uma misturinha de leite com leite condensado E dois ovos inteiros batidos E nós vamos passar no leite E depois No ovo E vamos colocar No óleo bem quente Música Depois, gente, que você fritou É só você fazer uma misturinha de açúcar com canela E untar ela toda, né? Apolvilhar ela toda E pronto Tá pronta a nossa rabanada de churros Música Basta servir Música 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 Música